Quem não se lembra da comida da vovó, muitas vezes feita no fogão a lenha, usando banha de porco no lugar de óleo vegetal? Resgatar essas lembranças é um dos objetivos da terceira vivência de Cozinha Raiz. A cozinha de raiz é uma cozinha ancestral que resgata e valoriza os ingredientes do nosso Brasil, do bioma cerrado, do bioma caatinga, e são receitas centenárias. E aí a gente traz um toque de modernidade e essa é a nossa cozinha de raiz, usando o pequi, a guariroba, a castanha de baru e muitos outros produtos e ingredientes. Mas a diferença da cozinha raiz não está só nos ingredientes, mas também na forma de fazer. Até as vasilhas usadas precisam ser as mesmas que as vovós usavam 40, 50 anos atrás. Outro segredo é a tranquilidade no momento do preparo. Eu vou fazer uma receita que era da minha avó, por exemplo. Então eu quero passar isso adiante, de forma que as pessoas saibam um pouco da história, como que chegou aquele ingrediente, como que chegou aquela particularidade de cada família. E quando a avó vai ensinar, a mãe, é uma tarde inteira, né, de aprendizado, de conversa. Exatamente. As partes teóricas e práticas ocorrem ao mesmo tempo. E vou te falar, tem que ter uma concentração danada para entender as explicações dos mestres, enquanto sobem no ar aromas deliciosos. Impossível não ficar com água na boca. O evento está sendo realizado aqui numa pousada da cidade de Pirinópolis, que já é bastante famosa por conta da gastronomia apurada. As oficinas continuam acontecendo durante todo o dia e também à noite, todas com essa parte prática, até no domingo. Chefes de vários estados participam. Alessandra, por exemplo, tem um restaurante na Bahia, que serve comida mineira. Adepta da Cozinha Raiz, ela veio participar em busca de ingredientes que agradem também os turistas goianos. Eu tenho um restaurante e a gente recebe muito turista goiano. E a nossa culinária, eles se identificam muito com a culinária de vocês aqui, né? No caso, a sua culinária, você mora na Bahia, mas a sua culinária lá é de Minas. Sim, sim, eu trabalho com a cozinha mineira, na Bahia. E o goiano, ele se identifica, ele chega lá no restaurante, ele se sente um pouco em casa. Outra categoria de inscritos é a de estudantes de gastronomia. Ariane, cursa o primeiro ano em Goiânia. Acha importante conhecer muito bem a culinária local, antes de saber fazer outros pratos. Claro que outras cozinhas, outras comidas é muito importante, mas a gente tem que saber o nosso berço, né?